Taesa, Alupar e Isacetep. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual a melhor transmissora da Bolsa Brasileira para você investir ainda hoje. Vem comigo que eu vou te mostrar. Fala, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Bueno, sou sócio analista de ações aqui na Nord Investimentos e eu sou o responsável pela carteira do Nord Dividendos. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre o segmento de transmissão aqui no nosso país e também falar qual a melhor oportunidade entre as transmissoras listadas na nossa Bolsa. Antes de falar um pouco mais sobre as três empresas e qual a melhor delas, eu vou contar um pouco sobre o segmento de transmissão. Para quem não sabe, o segmento de transmissão é apenas uma parte de um setor muito grande, que é o setor de energia. O setor de energia começa basicamente no segmento de geração. A gente tem empresas que geram energia através de hidrelétricas, de usinas solares, usinas eólicas, até termoelétricas e essa energia gerada é transmitida através das linhas de transmissão dessas três empresas, por exemplo, e depois são levadas ali para as distribuidoras até chegar finalmente ao consumidor final, ou seja, a nós em nossas casas. Aqui no nosso país a gente tem o que é chamado de SIN, ou SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, que permite com que a energia gerada possa ser compartilhada e distribuída em diversas regiões, o que a gente não vê em outros países. Só que ao contrário da geração de energia, onde a gente tem uma sobreoferta atualmente aqui no nosso país, a parte de transmissão, esse segmento, existe uma certa escassez, existe um déficit dentro do segmento de transmissão aqui no Brasil, e com isso existem muitas oportunidades de crescimento e expansão operacional para essas empresas. Nesse gráfico aqui na tela a gente consegue ver exatamente o Sistema Interligado Nacional, que é um gráfico feito pelo Operador Nacional de Sistema Elétrico. Aqui a gente vê que existe realmente esse déficit principalmente na região norte, um pouco também na região nordeste, mas existe sim essa escassez, existe muito espaço para crescimento para cima no nosso país, enquanto existe uma concentração grande das transmissoras e distribuidoras na região sul e sudeste do nosso país. Inclusive, além da oportunidade de expansão operacional para essas empresas, o segmento de transmissão é considerado por grande parte do mercado como o mais rentável dentro do setor de energia, e essa rentabilidade deve-se muito à previsibilidade de transmissão energética aqui no nosso país. Essa previsibilidade é explicada por conta da forma como essas empresas são remuneradas. Essas empresas participam de diversos leilões ao longo dos anos, normalmente são dois por ano, e esses leilões determinam ali contratos de 30 anos de extensão, ou seja, são contratos muito longos que essas empresas possuem, e todos os contratos são atualizados e corrigidos por índices inflacionários ao longo dos anos. Então, existe essa grande previsibilidade para as receitas das empresas e, consequentemente, para os dividendos que são pagos para os seus acionistas. Mas vamos lá, introdução feita aqui sobre o segmento de transmissão, vamos falar um pouco sobre as três principais transmissoras de energia aqui do nosso país listadas na Bolsa Brasileira. Começando pela Alupar, uma empresa relativamente nova no segmento de transmissão aqui no nosso país. Ela é uma holding de 2007. Atualmente, ela tem cerca de 9 mil quilômetros de linhas de transmissão espalhadas não só pelo Brasil, mas também em outros países da América do Sul. E quando a gente olha para os contratos da companhia, quando a gente olha para os índices, corrigem esses contratos, a gente tem a correção de 60% dos contratos pelo IPCA e 40% dos contratos sendo corrigidos pelo IGPM. Olhando para os resultados da companhia, a gente viu que existiu um grande crescimento ali em 2020 para 2021, quando a gente teve os efeitos da pandemia na inflação do nosso país. A gente teve, inclusive, IGPM subindo ali para mais de 20%, o IPCA também subindo de forma bastante considerável. Inclusive, foi o grande motivo para a elevação da taxa de juros aqui no Brasil. E com isso, com seus contratos sendo corrigidos por índices mais altos, os seus resultados acompanharam, subiram, e agora eles começam a retomar para patamares mais normalizados, digamos assim. Nos últimos dois anos, inclusive, a gente viu uma queda do lucro líquido da companhia, não só por conta da normalização dos índices que corrigem os seus contratos, mas também por conta da sua alta alavancagem, ou seja, aquele índice que mede o endividamento da empresa em relação ao seu potencial de pagamento desse endividamento. Então, com esse aumento de alavancagem, ao mesmo tempo em um cenário de juros elevados, o seu lucro líquido foi comprimido. E com isso, a empresa também distribuiu menores dividendos. Aqui nesse outro gráfico, a gente pode ver exatamente o dividendo que é pago pela Alupar. O dividendo chegou a apenas 2%, o seu dividend yield, que é basicamente o rendimento dos últimos 12 meses. Agora, ele vem voltando para patamares um pouco melhores, de 6%, mas ainda assim é um dividendo relativamente baixo quando a gente olha para o setor de energia. Lembrando que a gente considera ali como um filtro mínimo aceitável 6%, mas, obviamente, dentro do setor a gente encontra melhores oportunidades. Com o dividend yield de 6%, uma alavancagem de 3,4 vezes a sua dívida líquida ebítida e também negociando a 9 vezes ebítida, hoje a gente não tem recomendação de compra para Alupar. Antes de seguir para a próxima empresa, tem um QR Code aqui com desconto exclusivo do Nord Dividendos para você conhecer a minha carteira completa, onde eu não cubro somente empresas do setor de energia, mas também diversos outros setores com empresas que pagam ótimos dividendos para a sua carteira. A segunda transmissora da nossa bolsa é a Taesa, queridinha de muitos investidores que buscam empresas que pagam bons dividendos em suas carteiras. A Taesa possui quase 14 mil quilômetros de linhas de transmissão e ainda tem mais 1.300 mil quilômetros em construção. Diferente da Alupar, que tinha 60% dos seus contratos corrigidos pelo IPCA, a Taesa possui 60% dos seus contratos corrigidos pelo IGPM. E isso foi muito positivo também em épocas de pandemia com o IGPM bastante elevado. Isso contribuiu para um grande crescimento dos seus resultados e também pagamentos de dividendos. Como a gente pode ver nesse gráfico, o lucro líquido da Taesa subiu de forma bastante expressiva ao longo da pandemia, principalmente entre 2020 a 2021, por conta do IGPM bastante elevado, acima de 20% ao ano. Mas agora ele já retoma patamares, inclusive pré-pandemia. Então, existiu uma queda de resultados e, assim como a Alupar, também se deve a um aumento da sua alavancagem. Inclusive, dentro do segmento de transmissão, a Taesa é a empresa mais alavancada do setor. Com seu lucro líquido em queda, a consequência óbvia é a queda dos seus dividendos. Se a gente for olhar para o gráfico de Dividend Yield da Taesa, lá em 2021 e 2022 ela tinha um rendimento de mais de 20% e agora ela possui um Dividend Yield de apenas 6%. Inclusive, ela está no menor patamar da sua história. Então, a queridinha da Bolsa Brasileira naquela época vem se tornando menos atrativa ao longo dos últimos anos. Com esse Dividend Yield de apenas 6%, uma alavancagem de 3,7 vezes e negociando a 10 vezes ebítida, a Taesa, assim como a Alupar, é uma empresa que a gente não tem recomendação de compra hoje aqui na Norte. Por fim, fechando a lista de transmissoras da Bolsa Brasileira, temos a Isa Cetep, a maior transmissora do mercado de transmissão do nosso país. A empresa possui atualmente mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão e tem quase 3 mil quilômetros sendo construídos no presente. Hoje, a empresa é responsável por cerca de 30% de toda a energia que é transmitida no Sistema Interligado Nacional. E olhando para os seus contratos, cerca de 90% deles são corrigidos pelo IPCA, o que é um fator positivo. Inclusive, olhando para o ano de 2023, o último ano, em que o IGPM foi deflacionário, ou seja, ele foi negativo, impactando negativamente empresas como a Alupar e a Taesa. No momento que você está vendo esse vídeo, inclusive, a Isa Cetep é a única empresa que divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2024 e foram resultados muito bons. A receita da empresa cresceu 24% no período e isso é fruto tanto da correção inflacionária dos seus contratos, mas também da parcela do RBSE, que é basicamente uma indenização da ANL que vem sendo pago nos últimos anos e que será pago até 2028. Fale destacar que, para compensar o término dessas parcelas nos próximos anos, a empresa vem investindo pesado nas suas operações em expansão das suas linhas de transmissão. Inclusive, eles participaram recentemente de um leilão onde arremataram lotes importantes que vão aumentar a sua capacidade operacional e também, consequentemente, aumentar os seus resultados futuros. Olhando para o lucro líquido da companhia, ele também apresentou um forte crescimento de 34%. Inclusive, quando a gente olha para o histórico do lucro líquido da empresa, a gente vê um resultado muito mais constante em relação às outras duas transmissoras. Enquanto elas sofreram muito mais depois de 2021, a Isacetep manteve a sua rentabilidade em altos patamares, o que permitiu com que ela pagasse também excelentes dividendos para os seus acionistas. Ainda que seu dividend yield também tenha atingido patamares elevados em 2020 e 2021, inclusive também subindo para cima de 20% e agora retomando patamares normalizados, a empresa distribui cerca de 8,5% de proventos para os seus acionistas, o que é um rendimento, inclusive, acima das duas outras transmissoras. Com esse dividend yield de 8,5%, uma alavancagem de 2,2 vezes, o que é um patamar muito mais confortável, inclusive para continuar investindo e também pagando dividendos e negociando por 8 vezes EBITDA, essa sim, a Isacetep é uma recomendação de compra hoje da Nord Investimentos. Então, como vocês puderam ver, existem diversas opções dentro do segmento de transmissão e são três boas empresas, empresas que trazem previsibilidade para os seus acionistas, mas no momento, por conta de todos esses fatores que eu mencionei, uma melhor alavancagem, menor preço e também um maior dividendo, hoje a nossa preferência vai exatamente para a Isacetep. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, meu arroba está aqui em cima. Me segue lá, me acompanha, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo de investimentos e no mundo de dividendos. Não deixe também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.